Diz que diz Diz que diz, diz que diz Quero que você entenda A minha empolgação Não serei indiferente Aos desejos da minha gente Quero que você entenda A minha indecisão Não vou suportar Viver de ilusão Diz que diz Diz que diz Diz que diz Diz que diz Sou conhecida em outras frentes Sempre estou um metro a favor Não fujo do clima quente Gosto de calor Nunca dei um passo em falso Desde que cheguei aqui Só pelo gingado dela Só que vale investir Eu ouço a partida diferente, esquento sempre mais à frente O balanço é Tim Maia, Jackson do pandeiro, reis do swing brasileiro Diz que diz, diz que diz, diz que não dá Diz que diz, diz que diz, diz que não dá Diz que diz, diz que diz, diz que não dá Diz que diz, diz que diz, diz que diz, só hora vai chegar Yeah, yeah, não dou mais explicações Yeah, yeah, não dou mais explicações Fiz uma fé na loteria, investi em alegrias Não dou mais explicações Fiz uma fé na loteria, investi em alegrias Não dou mais explicações Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah